E aí pessoal, estamos começando o MTPV com esse sábado chuvoso aqui na capital. Tempo está bem fechado em Puiabá, uma chuva forte caindo no momento. Temperatura agora é de 25 graus, a máxima para hoje já passou, foi de 27. São 4 horas e 5 minutos e a umidade gelativa do ar gira em torno de 80% muito bom para quem está em casa curtindo o nada. Para quem está lá fora curtindo o carnaval com a rua, não está chovendo. Vamos lá para fora falar nisso e ver como é que fica o tempo para todo o estado nesse feriadão de carnaval? Vem com a gente, roda a linha. Vemos imagens ao vivo da capital matogrossense, conhecida como Cuiabrasa, mas que hoje está o oposto desse nome. Está bem fresquinho, com um dia chuvoso, podemos observar em que todos os pontos das imagens ao vivo, que para todo lado está chovendo e muito aqui em Puiabá. Eu já disse agora, mas repito, 25 graus é a temperatura no momento. A umidade exata é de 77%. Vamos ver como fica o tempo para outras cidades aqui no estado, para você acompanhar direitinho o seu carnaval. Vem comigo! Aqui em Cuiabá, como eu disse, a máxima para hoje foi de 27 e a mínima é de 23 ao longo da noite. A probabilidade esquece essa, já está chovendo. Para domingo, logo abaixo, você vê que a máxima amanhã será de 28 graus, com pancadas de chuvas até quarta-feira. Sendo a máxima para segunda de 30 graus, terça 32 e quarta-feira 31. Em Rondonópolis, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A máxima para hoje é de 29 graus, amanhã 30, segunda 31, terça 32 e quarta-feira também de 32 graus. Em Chapada dos Guimarães, chuvoso durante o dia e a noite, igual a aqui em Cuiabá. Máxima para hoje é de 25, com certeza essa máxima já passou e ao longo da noite vai chegar a 20 graus. Máxima de 26 amanhã, 28 segunda, 30 na terça e 29 graus na quarta-feira. Em Cáceres, chuvoso igual a aqui em Cuiabá, 27 de máxima também, 28 amanhã, 30 de máxima na segunda-feira, 32 na terça e 31 graus na quarta-feira. Em Nobres, mesma tendência, domingo com máximo de 28, segunda de 30 graus, terça-feira de 32 graus e quarta-feira de apenas 31. Em Barra do Garças, um pouco mais distante, na divisa com Goiás, lá no Rio Araguaia, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite também. Máxima para hoje é de 31 graus. Mesma máxima para amanhã, 32 para segunda e terça-feira e novamente 31 na quarta-feira. Em Pontes e Lacerda, chuvoso também, 26 de máxima, 27 de máxima para domingo, 29 segunda, 31 na terça e 30 graus na quarta-feira. Em Sorriso, aquele sorrisão largo, bonito, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite também. 30 graus de máxima, com 31 de previsão de máxima para domingo, 32 para segunda, 31 para terça e 32 para quarta. Aquele zig-zag, 31, 32, 31, 32. Essa foi a previsão do tempo para todo o estado. Um abraço a todos e bom carnaval. Juízo, hein? Juízo, hein? Juízo, hein? Juízo, hein?